Meu Deus! Making of do filme Resgate 2 O filme já foi visto em mais de 90 países. Resgate 2 moveu corações de todos os membros da Big Song, principalmente do jovem Pedro X. ...u filme, é desalo-orating. É meioБurc, com muito ambi... ...é uma grande avião... ...que cada avião foi muito mais intensa. Certo. ...o filme, é desalo-orating. É meio-vindo, com grande avião... ...ela grande avião. ... E aí, olha aí, olha aí Fistfights Cris, é incrível Ele está fazendo sequências que vão por tantos tempos Ele está capaz de colocar ele fora, muito emocionante e físicamente com o bom do filme Sam é um real histórico O conhecimento para ações e instâncias E como a história de um, é impressionante É uma ótima colaboração É o primeiro dia de volta E nós decidimos fazer uma foto simples Não estou brincando, é uma foto muito complicada Neste filme, vamos sair com uma sequência que está mais de 20 minutos longa Onde temos reales helicópteros Lançando no rosto de treinos Essa sequência foi uma das mais difíceis Eu estava acostumado para o treino de treinos E vai ser uma bomba para o ano todo Também não deixou escapar e aproveitou elogiar O magnífico trabalho cinematográfico da produção da Netflix E espero que continuem a produzirem dessa forma Amém! Deixa de relaxar antes de assistir esse filme Ele vai te arragar Com licença Tem um minuto Olha o ganho Eatralo O que é? Eatralo 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 No Deus! Meu Deus! Sh! Eu!